Galera! Gente, viemos aqui na Super Legal Brinquedos a nova loja aqui de Curitiba, que fica aqui no Shopping Curitiba. E com a ideia dos mini-vilões, a gente trouxe os mini-heróis pra morar aqui na loja de brinquedos. Porque é a maior loja de brinquedos do Sul do país. Eu vou mostrar pra vocês. O que vocês acharam da loja, gente? Muito legal! Tem muito lugar pra se esconder dos vilões aqui dentro, né? Vou mostrar essa parte aqui, ó, dos heróis, ó. O que tem aí? Entra lá, Bia. Quer entrar? Entra aí pra mostrar. Mas, Gil, eu acho que se vocês se esconderem aqui dentro, os vilões vão ver que vocês estão aqui, porque é aberto, né? Mas se bem que eu acho que o Itiacoita não consegue entrar ali. Itizinho, parece um túnel igual o escoto do Iti. Será que ele entra aqui? Não, porque eu acho que o Itiacoita foi muito pequeno, porque... E também, a Itiacoita é chato. Mas eu acho que aí aparece vocês. Quer ver? Ó, eu vou ver de longe, ó. Deixa eu dar por isso. Olha o cano! Vem pra cá, vem. Na mão, na mão. Gente, eu espero... Aqui na parte do Lego, eu acho que também fica muito aberto. Tem que ser um lugar pra vocês se esconderem mesmo. Maria, onde você quer ficar escondida? Vamos ficar lá perto das coisinhas da Barbie de Toys? A gente quer morar com o Itiacoita, que é muito legal. Você não quer mais ficar no seu esconderijo lá no prédio? Olha, eu sei! Eu sei o esconderijo! Aonde? Lá, ó! Lá, lá! Lá em cima? Eu também! Eu quero ir lá! Viu? Mas deixa eu falar uma curiosidade pra vocês, hein, Caan? Sabia que aqui é a ópera de arame que tem aqui em Curitiba, gente? Sério? Por isso tem as capivaras ali. Vai lá, Batimãozinho, mostra a capivara. Olha que demais as capivarinhas que tem aqui. Aqui é como se fosse uma ópera de arame. E tá vendo aquele olho ali atrás? É o Museu do Olho, olha ali. Agora vem ver a mágica aqui comigo. Olha a mágica que tem aqui na loja. Olha a mágica que tem aqui na loja. Olha o Jardim Botânico bem aqui, lá de Curitiba. Aqui, ó, o Jardim Botânico. Viu? Mas pensando bem, se vocês ficassem ali em cima... Ali, ó, não dá pra ver vocês. Mas tem outro lugar que eu me esconderia se fossem vocês. Aqui, ó, a casa da Play-Doh. Quer ver? Vem cá, vem. Aqui dentro dá pra se esconder. E cabem vocês aqui dentro. Aqui embaixo. Não cabe. Claro que cabe, dá pra se esconder aqui. Põe a Harleyzinha lá em cima, ali, ó. Eu acho que ir também, que eu me descondo. Maria, gostou daqui da casa da Play-Doh ou quer ver a da Barbie? Vamos ver a da Barbie? Eu já sei um lugar muito bom pra esconder, que é dentro daquele escorregador. Vamos subir lá daqui a pouquinho. Só vamos ver aqui pra mostrar pra galera, conhecer a loja também. Olha que legal a casa da Barbie montada que tem aqui. Olha o tamanhão da casa. Meu Deus! A Maria vai morar aqui dentro. O que você acha, Maria? Com a Barbie? Que lindo! Quer a Maria com a Barbie ou quer ficar com a Harleyzinha? Felipe. Harleyzinha. Harleyzinha? Será que eu roubo? Não, né? Vai roubar a loja? Não, não, vocês não vão roubar nada, porque eles são nossos amigos e estão ajudando a gente a esconder vocês aqui dentro da loja. Mas é só... Não é meu, eu não conheço, então eu posso fazer o que eu quiser. Harley, não pode ser vilã, você sabe disso. E aqui também tem Monster High, gente. Aqui, ó. Eu quero a Draculaura, eu quero a Draculaura. Eu amo a Draculaura. Eu quero essa daqui, ó. A girinha, qual é a minha favorita que tá aqui? A Draculaura. Não é a Draculaura. É essa daqui? É a Cloudy Nile, essa aqui, ó. Cloudy Nile. Viu? Vamos subir, galera. Vem. Vem, 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 vem. Deixa eu olhar um lugar legal. Eita! Trancaram. Tira, 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 tira pra gente subir. Tira pra gente subir. Tira pra gente subir. Vai, vai. Mas põe com cuidado, põe com cuidado. Espera aí, espera no degrau. Vamos subir com cuidado essas escadas. Pra gente ver o que tem aqui em cima. Vai, Maria. Deixa eu ir na frente pra gravar pra galera, até pra ver se não tem nenhum vilão aí. Espera aí. Estão vendo esses passos? Será que tem alguém aqui na loja? Ai, meu Deus. Sobe, 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 sobe. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu tenho que ir na frente e olhar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Vamos vir pra cá primeiro. Dá pra dar a volta toda. E dá pra olhar a loja inteira daqui de cima. Aqui dá pra se esconder. E aqui pra cá a gente passa bem no meio do jardim botânico. Olha que legal. Vai lá, Superboy. Vai, vai, vai. Olhando, não tem nenhum super vilão aqui. Não, não tem ninguém. Vamos lá. Aonde tem porta? Ali, na caninha. Ali, no escorrega. Mas dentro do escorrega? Eu acho que no meio das bolinhas é menos arriscado, hein? Não, acho que é menos. E aqui o escorregador, quando abre abaixo esse escorregador. Você vai ficar aqui em cima, que você cabe bem nessas bolinhas aí. Mas não adianta entrar dentro do escorrega, se eles vão ver vocês aí embaixo. Tem que ficar aqui em cima. Gostei. Ninguém pega em cima. Já sei. Eu vou pôr o Superboy e o Itzinho lá embaixo. Vem. Vamos ficar aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Que tem aqui, ó. Vem, vem. Vem todos vocês. Batimanzinho, Itzinho e Superboy. Vem, Superboy. Superboy. Chama o Superboy. 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 Olha, vai tampar. Superboy! Aqui, ó. Superboy. Sabe, o que dá pra fazer? Alguém pode ficar escondido aqui dentro e a gente consegue tampar com algumas caixas depois. Verdade. Com os brinquedos. Eu gosto de esconder aqui dentro. Eu não vou. Mas tem que ficar três pessoas aí no máximo. Os meninos... Não, só os meninos ficam aí dentro. Eu não quero. Vem, Superboy. Entra só ali, Batimanzinho, só pra gente ver. Entra lá. Chega, chega aí que eu vou chamar. Pera aí que eu vou chamar. Entra aí. Cabe vocês três aí, se a gente esconder vocês. Mas deve ficar meio apertado, né? Viu? Tá ouvindo esse assobio estranho? Sim. Pera. Ah, não. Ele achou a gente. Como? O chamador tá aqui. Corre. Pra cima. Vai, 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 vai. Vem, cuidado com a escada. Cuidado com a escada. Vai, vamos, vamos. Descula nas bolinhas, sabe? Antes que ele veja. Vem, 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 vem. Vai, Chizinho, vai, Chizinho. Vai, Maria. Vai, Harley. Vai, 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 vai. Não desce do escorrega. Vamos, 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 vamos. Aqui não dá pra ver muito bem, porque tá vendo esse negócio aqui? Ele não vai conseguir enxergar vocês aqui de cima. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui. Será que ele tá aqui? Como é que ele pode ver? Pera, shhh. Vamos ver se a gente se escuta. Faz silêncio agora, ninguém mexe em nada. Shhh. Tá ouvindo? Sinto. Tá ouvindo esse barulho? Maria, onde será que ele tá, Maria? A gente sabe que o chamador passa por passagens secretas por causa do Itch também. Será que tem alguma passagens secretas lá do nosso prédio pra cá? Será que é aqui? Não sei. Será que eu tenho aqui? Ou o Itch? Ou será que ele vai trazer todos eles pra cá? Já sei. Bolinhas apenas na piscina. Galera, comenta aqui embaixo. Será que o chamador, se conhece, tá vindo pra cá? O que vai ser dos mini-heróis? Vamos esconder aonde aqui? Comenta aqui embaixo, o chamador tá vindo? Galera, deixa muito like aqui embaixo, escreva aqui embaixo. Que assim, a Miau e a Harley deu essa grande ideia. Por que a gente não traz os mini-heróis pra super legal? Pra esconder eles aqui, afinal, a loja é gigante, né? É a maior loja do sul do país. Eu também tive a ideia de eu morar junto com eles. É porque... Eu escutei um barulho. Então, a gente acha que o chamador tá aqui dentro. Só que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar, entendeu? O que que tá acontecendo. A gente não vai descer, né? Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal. E comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui. Vamos dar uma olhada de verdade. Fala, batinazinha. A gente não vai descer, né? Eu acho melhor não descer, sabe por quê? Porque senão, eles vão pegar a gente. Vamos com cuidado. O assobio, o lente. É melhor... A risada do teu pai. Teu pai tá aqui, chizinho. Você não contou pra ele, né? Chizinho, vem aqui. Eu não voltei, porque ele nem tava aqui antes. Meu Deus do céu. O ichi deu risada. Maria, vem cá. E se eles vieram atrás de vocês de novo? Tá todo mundo querendo pegar a filha da Mulher Maravilha. Só porque ela é muito fofa. O que a gente vai fazer? Batinazinha, a gente tem que fazer algum plano pra sair daqui depois. Ela é muito indefável. Vocês não viram esses passos? Ela precisa ficar comigo. Gente. Gente. Ali. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Agacha, 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 agacha. Calma. Eu não tô conseguindo ver quem é. É o... É o chamador. O Ichi. Meu baby, Ichi. Meu baby, Ichi. Meu baby, baby. Agacha, pra ele não ver. O Ichi não enxerga direito. Agacha. O que eles vieram fazer aqui? O que eles vieram fazer aqui? O que o chamador tá mandando? Gente. Eles tão roubando. Tão roubando a super legal. Eles roubaram a minha ideia. O que eles tão querendo roubar? Meu Deus. Tão roubando a loja. Não. O que eles tão roubem o Pikachu? Maria, o que você tá achando disso? Muito feio, né? Muito feio. Ali. Galera, vamos dar a volta aqui. Rápido. Vem, vem, vem. Vem dar a volta pra cá. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Rápido, rápido, rápido. Vamos com cuidado. Com cuidado, me esperem ali embaixo. Vem, vem, vem. Vem, miau, vem, miau, vem, miau. Segura no corrimão. Segura no corrimão, cuidado. Cuidado. Não fazem muito barulho. Porque senão é perigoso eles saberem que vocês tão aqui. Ou também, sabe o que eu tô pensando? Devem ter descoberto que talvez a gente vinha pra cá. Eles vieram antes pra roubar tudo da loja. Pra colocar a culpa em vocês depois. Com certeza foi isso. É verdade. A gente tem que salvar a loja de brinquedos. A gente tem que salvar super legal. Vem, vamos ver de longe. Ai, ele tá ali. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Agacha, não deixa ele ver. Ele tá ali. Meu Deus do céu, o Peixe Baby tá lá. Gente, vem cá. A gente precisa ficar todos juntos, senão eles vão pegar um de vocês. Tem muito filho de herói aqui. E de mini vilão. Fica aqui comigo. O chamador, ele vem pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem, 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 vem. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Já sei. Senta aqui. Esperem vocês tudo aí no chão. Rápido, rápido. Senta no chão. Põe isso aí na frente de vocês. Calma. Põe esse outro aí na frente. Põe outro aí. Gente, olha o tamanho do urso que eu achei aqui. Vou pôr aqui. Não, tem que ficar aqui na frente pra não ver vocês. Vê de longe, ele não vai enxergar. Fica aqui, ó. Vocês prometem ficar em silêncio. Eu vou ver o que eles estão fazendo, ok? Já volto aqui. Eles estão aqui. Agacha aí, meu Deus. Agacha, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, agacha, agacha, agacha. Agacha. Não, não dá. Eles vão pegar a gente. Eles vão pegar a gente. Ele não viu. Ele não viu. Eu falei que o Iti não enxerga direito. Vamos lá. Eu vou atrás deles. Vocês fiquem aí. Eles não viram vocês por causa desse urso. Não saiam de trás desse urso. Se esconde, Harley. Gente. Eles literalmente estão roubando a super legal. Vou dar de cara com o Baby Baby. Meu Deus. Meu Deus. O que são esses barulhos no shopping, gente? A loja tá fechada. Vocês acham que são mais vilões que estão chegando aqui? Eles não podem roubar a super legal, galera. Vai dar um problemão isso. Eles estão querendo colocar a culpa dos menirões e dos meneróis sobre isso que eles estão fazendo aqui na loja. Não me viu. A chamadora é muito baixinha. Ele vai me ver aqui, galera. Já sei. Eu tinha que jogar alguma coisa pro outro lado. Já sei. Já sei. Gente, gente. Gente, a gente precisa sair daqui. Eles estão roubando todos os brinquedos. Vamos colocar a culpa em vocês. A gente precisa sair daqui urgente. A gente tem que achar um jeito de fugir daqui. É só a gente se esconder. A gente tem que sair daqui o quanto antes. O quanto antes. A gente tem que sair daqui. Mas espera. A caixa, a caixa, a caixa, a caixa. A caixa. Meu Deus. Meu Deus. Maria. O que ele tá roubando, Maria? Ele tá roubando. Nossa. Olha a Barbie. Ele quer Barbie. Ele tá pegando Barbie pra Isa. Não vai, não vai. A caixa, a caixa. A caixa, a caixa, a caixa, a caixa, a caixa. Meu Deus. Tá indo embora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ver se a gente consegue abrir uma portinha que tem ali. Que eu vi, sabe? A saída das lojas. Sempre tem uma portinha pequena. Eu tenho que ir lá ver se tá aberta. Fiquem aí que eu vou ver se tá aberta. Não. A ilha do chamador tá ali. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha, põe o urso aí. Agacha. Mas como que eu vou pra lá agora? Meu Deus do céu. Vai pra lá. Galera. Eu vou lá olhar, ok? Já volto. Tô roubando as coisas ainda. Aqui. Por essa portinha dá pra sair. Tá aberto aqui. Tá vendo, galera? É só a gente desparafusar e sai. Pera, deixa eu ver isso. Meu Deus do céu. Quanta coisa eles roubaram. Meu Deus. Gente, a gente tem que sair aqui agora. Rápido, vem. Deixa o bicho aqui no canto. Eu tô presa. Vem, Bia. Vem, Bia. Vem, Bia. Vem, Bia. Vem pra trás de mim. Rápido. Rápido. A gente tem que ir muito rápido. Tá bom pra tentar abrir. Já sei. A Miau pode ir na frente pra tentar abrir a portinha. Tem uma portinha lá na frente. Corre. Lá perto da saída. Rápido, rápido. Vai, Harley, com ela. Vamos lá. E quando a gente chegar perto, elas abrirem, a gente sai daqui com... Rápido. Elas tão conseguindo. Vai, vai, vai. Elas tão conseguindo. Deixa eu... Rápido. Antes que eles vejam tudo. Vai, vai. Tenta abrir, tenta abrir. Meu Deus. Ah, não. Não, o que é isso? Ah, corre, 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 corre. A gente tá aqui no escuro, não é super legal. O chamadores conhecido apagou a luz da loja, não foi? A gente tá morrendo de medo. A gente tá morrendo de medo. A gente tava escondido aqui, ó. Nos olhos de pelúcia que eles não viram. Mas agora tá tudo escuro e não tem pra onde a gente sair. Gente, tá tudo escuro. E se eles estiverem atrás da gente, a gente não vai... E os vilões estão lá soltas. Vem pra cá comigo, rápido. Vamos achar um lugar pra gente sair daqui. A gente pode subir lá em cima. Mas será que os vilões não vão lá pra cima? Não. Vão. Não vão. Claro que vão. Não vão. Eles estão no centro. Viu? Ninguém deixou o Itzinho pra trás que ele também pode ser sequestrado. Se bem que o pai dele tá aqui. Ela é a... Segure a Maria. Maria, você vai ficar comigo. Ela é uma batidão, então ela vai ser a que mais... Vai se dar bem, porque ela não... Agora eu preciso que todo mundo faça silêncio só pra gente olhar. Shhh. 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 Calma. Ai, eu tô com medo. Vamos pra cá, pra cá, pra cá. Já sei. Sobem todos lá pra cima. Vem. 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 Olha o degrau, rápido. Vem. Não grita, eles vão escutar você. Tem alguém aqui em cima? Cadê eles? Eu tô com medo. É que eu tô com medo. É que eu tô com medo, mas eu tô com medo. Ai, que medo. Shhh. Calma, tenta achar. Gente, não faz barulho. Ai. Gente, eles tão aqui embaixo. Tão ali embaixo. O It tá aqui. Gente, a gente vai ver a gente. A gente tem que sair daqui. Não, 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 não. Espera. E se a gente fizer uma armadilha? Quando eles subirem aqui, todo mundo escorrega. Já fiquem apostos aí. Vem aí no negócio. Meu Deus. Gente, eles tão ali no escorrega. Lá embaixo. Se descer, eles vão pegar você. E sai daí, rápido. Sai, rápido. Eles tão no escorrega. Dá tempo de sair pela escada. Vamos pela escada. Devagar. Deixa eu ir na frente pra não me... Já sei, tive uma ideia. E se a gente pegar um brinquedo? Aquele urso gigante. A gente pode levantar e jogar na cara deles. É, aquela do chamador. Sim. Eu vou jogar na cara deles. Com tanta força. Eu vou na frente pra ver se tá limpo a barra. Quem tá aí em cima? Itzinho, tá com medo? Itzinho. Vem comigo, vem. Maria, cadê a Maria? Cadê a Maria, meu Deus? Tá todo mundo aí. O urso tá lá, do outro lado da loja. Vamos lá pegar. Vem, vem pra cá, gente. Rápido, 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 gente. É esse cara no escuro. Cadê eles? Vem, rápido. Cadê o... Cadê o... Tá um aqui. Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? O urso tá um. Onde, coi? Coi, coi, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente. Pra cá. Fica aqui atrás, rápido. Esconde aqui de novo. Esconde. Esconde rápido, que ele não tá vendo. Rápido, rápido. Ali atrás, ali atrás. Rápido. Meu Deus. Calma. Só que ele, só que... A gente só vai ter uma chance de pegar esse urso e jogar na cara deles. Eu preciso que alguém grave. Vamos jogar esse urso. É o seguinte. Vão bem devagar e lá pra frente da loja. Correm. Todo mundo. Devagar. Vamos lá. Eu encontro vocês lá. Não, corre. Carraba, corre. Já sei. Me dá um desse aqui. Me dá um desse aqui. Pode passar. Não, dá esse negócio que liga aqui. Pode passar. Eles foram lá. Corre, corre, corre. Correm lá pra frente da loja. Rápido. Onde tem a luz do shopping? Vai, vai, vai. Isso aqui na frente. Gente, vem cá. Eu preciso que vocês chamem os irmãos bem altos e fiquem juntos num círculo pra jogar. Viuô! 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 Galera, até o próximo vídeo. Corre, abriu, abriu.